Bom dia, bom dia, chegando para Aracaju, hoje dia 29 de 8 de 2022, fazendo mais um vídeo aqui para vocês na chegada da capital de Sergipe, Aracaju. Bom dia, bom dia, bom dia, solarado, peço a Deus que abençoa cada um de vocês aí que me acompanha nesse canal no YouTube, que a graça de Deus esteja sobre a vida de cada um. Vou registrar aqui um vídeo curto, um vídeo de alguns minutos só para vocês conhecerem aí o coração de Aracaju, viu? Essa é a avenida principal que entra para o centro. Como é que é o nome dessa avenida? Osvaldo Aranha. Osvaldo Aranha? É. Avenida Osvaldo Aranha. Estão chegando aqui em Aracaju nesta manhã de segunda-feira, dia 29 de 8 de 2022. Eu quero deixar o meu abraço aí para o Nivaldo, Nivaldo vai de onde é que é. Nivaldo da filha dele, barra, aniversariando o homem, né? Deus abençoa ela, abençoa a Poliana, abençoa o Nivaldo, toda a sua família, a dona Raquel. É graça de Deus esteja com vocês, né, irmão? Tem entrega porque tu salta, né, ali atrás. É, eu me engano, parece que descarrega esse aí da casa aí. Não, não, não descarrega. Descarrega também. Não, ele descarrega. Descarrega na casinha lá embaixo, tá? Sim. Meu amigo, irmão, Paulo Miranda de Bancos, Espírito Santo. Um abraço especial para você, meu querido, toda a sua família. Dona Maria, tua mãe. Juliana, sua esposa, tua filha. Um abraço para todos aí. E que Deus abençoe vocês aí. Diretamente de Aracaju, mandando aquele abraço para o Paulo Miranda. Esse amigão inseparável. Seu time ganhou ontem. Qual é o meu time? Para o Flamengo. Não, só para o Flamengo é isso. Mas você estava torcendo lá para o outro lá? Não, eu já jurei ali, mas só para os herenciais. Fica a pé ganhou, tomou a sério, meu irmão. E ele falou então e ganhou mesmo. Essa é a avenida principal aqui da entrada de Aracaju. Deixar registrado para vocês aqui. É a capital de Aracaju. Quero deixar o meu abraço também para o Demir. O Demir mora em São Paulo. Ele é de Aracaju, mas mora em São Paulo. Ele está se recuperando de uma cirurgia. Ele está bem, graças a Deus. O cara vem cá pra cima da gente, não dá certo da nada não. Essa aula aqui é... Dia dezenove eu estou aqui, é de semana boa. Hein? Dia dezenove. Dezenove é o quê? Auxílio Brasil. Deus abençoa meu amigo Ademir. Está recuperando a cirurgia. O Kiko Boneses também, gente, está em casa recuperando. Ele está bem. Já mandou uma mensagem ontem, né? Mandou uma mensagem ontem, disse que está recuperando bem. A esposa veio falando, né? Ele está se recuperando bem. Graças a Deus a cirurgia da coluna. Que Deus possa abençoar ele e ele se recuperar da saúde e faltar a sua atividade. Em nome de Jesus. Centro de Anacaduva. Ainda não. Não, para o bairro. Está falando isso aqui, o caminho de centro. Estou mostrando ali, é centro. Direção, centro. Aqui é bairro industrial, né? Não, bairro de Crecante. Ah. E tem uma coisa linda da Pomeu. Da Pomeu? Ah, já está. Antes de Pomeu. Mas Pomeu é nessa avenida aqui? Está escrito lá na frente. Ah. Eu não consegui falar com ele. Ele está sem internet. Ah, então está vindo aí para trás. Está sem internet. Você acabou o crédito de celular, alguma coisa. Algum lugar que não está dando área. Não, está sem internet mesmo. Pelo jeito ali. Você tentou ligar para ele também, direto? Deu, não. Está vendo? Tem, tem... Não, porque se não tiver crédito, não recebe também não. Se não tiver crédito, não recebe não. Se não tiver crédito, não recebe não. Olha, gasolina 488. A grid 498. O diesel 669. Para quem está querendo saber o preço de gasolina aí, ó. Sempre está me perguntando aí, pedindo para falar o preço de gasolina. Aqui dentro de Aracaju, gente, ó. Gasolina 488. Preço muito bom, né? É o menor preço que eu estou vendo até hoje. Porque o preço menor que eu já vi foi 5 reais. 5 reais e 4,99. Agora é 488 aqui, né? Preço muito bom. Esse é o preço de gasolina aqui, de Aracaju. Você vai falar, me esqueci. Está aqui? É. Ó, mas você tem que avisar antes. Eu falei. Não vi não. Para me abrir e preparar, que senão... Vou falar antes, senão esse caminhão é longo. Eu falei, eu vou me tratar de escrever. Não vi não. Não vi não. É porque eu estava em testes. Não deu certo, graças a Deus. É, mas deu. Mas você tem que falar antes, tá? Vou fazer, por favor. A minha intenção é ir reto. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho de Aracaju, viu, gente? Mas o Kito Bones, ele está recuperando a cirurgia. Graças a Deus, em nome de Deus, vai dar certo a cirurgia dele. Ele estava tão preocupado, né? Que a graça de Deus esteja sobre a vida dele, em nome de Jesus. Porque nós, sem Deus, ainda não somos nada, tá? Nós temos que buscar nele o refúgio, né? A força, a sabedoria. É assim que foi o oficial irmão preso, né? Ele buscou em Deus a sabedoria, então deu pra ele a sabedoria pra administrar o povo. O povo de Israel, na época. Hoje está aí o nosso presidente, né? Porque eles têm que buscar sabedoria em Deus pra lidar com esse povo. E tão misturado, né? Tão descontrolado. Se os nossos presidentes hoje buscassem em Deus sabedoria, de coração mesmo, de espírito, eles seriam mais bem-sucedidos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu quero deixar o meu abraço aqui para os meus seguidores aqui de Aracaju, de Itabaiana. Que Deus abençoe a todos vocês, hein? Um abração especial. Depois vocês vão me acompanhar aí. O vídeo mostrando aí a capital de vocês. Esse som atrapalha do meu vídeo. Meu amigo Aracaju, né? Meu amigo Aracaju, né? Meu amigo Aracaju, Aracaju, é de Itabaiana, né? Também, Antônio Pacífico, ele daqui de Sergipe, um abraço especial para você também, meu irmão. Vai um abraço especial daqui da sua capital, né? Aracaju. O carrinho pequeno, né? O carrinho pequeno é que ele para, né? Dá para ele ficar na faixa, né? É, mas normalmente não é faixa de ônibus, não aí. Hein? Não é faixa de ônibus, não. Não, o que eu estou falando é o carrinho pequeno. Ah? Ele podia alinhar na faixa. Aí, é pequenininho, né? Atrás dele está lá de cada faixa. É isso que eu estou falando. Aqui nós vamos retornar lá em cima, né? Aqui, indo aqui direto. Pegar para a esquerda e voltando. Ele está retornando, né? Mas aqui é o centro, né? É, agora é o centro. É, aqui é o centro. É o centro de Aracaju. Você viu o vídeo que eu mandei para você ontem? O vídeo? Não. Da praia eu fui para pé ainda. Não, não vi não. Ainda vou olhar então. Não olhei não. Você está gravando, né? Está gravando. Depois eu... Depois eu não vou parar. Meu irmão, o senhor vê assim, ó. Ó, rapaz. Eu não vi não. Estava cheio de gente para caramba. Eu vi cedo ontem. Pelo amor de Deus. Está precisando descansar, né? É. Como eu falo, esse aí é um serviço bem descansativo. É mesmo, né? Hum. Aqui meu preço gosta demais. Vira naquela ali, né? É. Nessa aqui, né? É, vai para aqui direto. Ah, tá. Aí, vira na outra. Essa aqui vai para lá. É aqui, ó. Hoje está até vazio aqui. Parece que eu vim aqui. Estava muito cheio de carro. Que barraco. Hoje não tem nenhum. Estou do lado do senhor aí, viu? Isso. Centro de Heracaju. Como é que é o nome do bairro que tem do outro lado da praia ali? Barra dos Coqueiros. Barra dos Coqueiros. Barra dos Coqueiros é um bairro nobre, né? Um bairro... É. Um bairro nobre, um bairro... Um bairro... Pessoas mais... Vamos mirar naquele poste lá, ó, né? Justamente, é. A direita. Olha o ponto aí para a gente. Ah, tá. Ah, é. Essa das milhas aqui, né? É. Descarrega para o fundo. É. Não, descarrega por aqui. Traz. Traz no carrinho. Então, então, mudou. Aí, economiza de lateral e descarrega no fundo. Economiza. Mas tem que olhar direitinho, tá? Aí, loja um dos doces. Tem que olhar direitinho de acordo com o número aí. Só olhar o número. Número aqui na nota. É o outro. Não, economiza você. Economiza lá. Entendeu? Estou falando essa daqui. Hum. 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 Esse caminho aqui, você tem a direita aqui, ó. Canal aqui. Aí, economiza essa daqui, tá vendo? Aham. Tem duas economias. Tem uma lá na frente também. É. Não foi para o senhor ontem? Foi ontem. Tem duas. Uma na frente e outra atrás. É. Tem que passar desse lado aqui, tá? Pra não incomodar eles, ó. Hum. Não incomodar. Se não chega aí. Chega caminhão aí. Fica tirando caminhão. Pra poder entrar, ó. Pra poder encostar, entendeu? E aqui eles não incomodam a nós, ó. E nem a oficina. Entendeu? Aqui, ó. Ó. Aqui ninguém vai incomodar a nós, ó. Não tá tampando a oficina nem nada. Aqui, ó. Vamos lá conferir esse número aí do... Da loja lá. Da outra loja aqui, ó. Contra os doces. Demisi. Com os doces. Aba, bá, 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 bi, ó. Tô colocando meu rastreador na espera. Senão eles metem minha caneta. Vinte volumes só? É, vinte pipoca aqui. Quinze, na outra. Na outra lá nós levamos uma viagem só, no carrinho. eu sei é um bap de pupe, não é não? é você não falou igual baiana? não é não, não é o que? tem um chapa lá em Camaçaí, não é não, vou mentir oi irmão, se quiser para chamar oi gente, eu vou encerrar esse vídeo aqui, deixar aí eu já cheguei aqui na entrega aí para vocês conhecerem um pouquinho de Aracaju mas até o próximo vídeo aí, um abraço a todos fica com Deus, tenha um bom dia